A CIDADE NO BRASIL 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 E eu falei isso pra ele A gente falou de voto pra caralho Essa semana a gente tava mais preocupado se a gente ia indicar É Tanto é que assim ó Eu falei diferente de vocês ali na frente do espelho Tanto é que a gente não tinha falado E você tenta falar Oi Isis E vou te dizer Só não falou de voto que tá sozinho Se tivesse quantas pessoas ia falar de voto também Vou te falar uma parada Tá cagado Você também tá cagado Mas eu e o Vitinho também tá cagado Pra quê? Tirar você primeiro também é tua cagada Mas não é nossa cagada Ó Quando eu li li Isis Eu só ria sozinha O Vitinho tu não riu sozinho quando leu Isis? Não Eu comecei a rir quando... Tu não entendeu? Tu não tinha entendido o jogo? Eu pensei... Eu tinha... Não, eu tinha entendido Mas eu pensei mais Na hora que tirou a tua coisa mesmo Tem um rabo mesmo Eu pensei bem assim Sério? Não, na hora que tu puxou o pentei Quer ver que é a Isis Eu juro que eu pensei Eu juro Sério? Quando ele... Eu sabia que era bom indicar o outro Eu pensei... Nós somos livres Quando ele puxou o Isis Tu sabia que era isso Eu tinha entendido Sim, é igual do carro Resta algo igual ao carro Quando eu falou assim Vitor Quem você tira? Aí eu fui assim Aí o esculpinho ele nasceu pra mim Aí eu... Não, o engraçado foi eu tipo assim Vem, Vitor Vem, oi Vitor Vem, Vitor Quem você... Aí eu peguei tipo As duas tinham votado em mim Tá ligado? Aí eu falei Pô, meu irmão, o Thiago Daí ele... O quê? O Thiago, tu viu? O Thiago? Tipo... Não, que engraçado foi eu Foi engraçado tipo Isis Pensar bem Quem será que eu ia tirar? Assim que eu falei o Dan Tu viu o que eu falei o Dan Vou botar o Dan Por jogo e por salvar meu irmão Baita jogada aquela do bota do Dan Baita Baita jogada Baita jogada Ele sentiu de nós três Não Fazendo... Fazendo... Não sei, cara Mas sabe o que pode ter sido também Por ele ter colocado a gente na final Eu na final, entendeu? E também por ter falado pra ti Que nem eu vou estar de jeito nenhum É Eu nunca falei isso pra ele, entendeu? Sempre falei que eu gosto dele Mas eu falei que a gente tem prioridades aqui dentro Sempre falei isso Mas ele pra mim foi uma baita de uma jogada Agora se a Manu tirar ele Vou ficar de cara Eu posso te dizer Cara, eu vou ficar nervoso na roça de quinta Já vi tudo Sabe por que que eu tô pensando se a Manu tirar ele vai ser engraçado? Não vai ser tão engraçado A Manu tirou o casal Não, não, não O Carril saiu Amigo dele A Flávia saiu Ele sair não vai ser estranho não Tá pensando lá na pedra Lá na mirante Não é estranho sair também Quero não Era as pessoas que estavam com ele e tudo saíram Eu não vou mentir Eu acho que ainda fica O ainda fica, eu acho Mas se ele sair não vai me deixar Também acho que ele se fica Pensa semana que vem 5 caboclo aqui dentro moleque 20% de 1 milhão Vou te falar Que é capaz de ter uma roça no domingo Uma roça no meio do nada assim Não, semana que vem Semana que vem é roça terça E sai quinta normal Aí ficou um 4 Aí eu acho que vai ter uma roça no domingo Sai no domingo Sai no domingo e tem outra roça terça Não, acho que tem uma roça na sexta Pra sair no sábado E domingo fica só os finalistas até terça Eu acho que são 3 dias ou 2 pra ser votado Não, ficou mal A Manu? O que é isso? Ela ficou mais mal na outra roça Claro Porque ela achou Que a gente ia botar os dois mais forte Ela achava que é forte Ela acha que ela é forte Ela acha Olha pra ela, vamos Não é Não é Não é isso Tá, vamos lá na casa da árvore Daí depois a gente Depois a gente vem fazer uma pipoquinha Quarta-feira 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 agora A Flavinha tava aí ainda Teve atividade, não teve? Com a Flavinha aí Deixa eu lembrar Foi a da canta, né? Cantar Não foi a festa Quarta É, foi a festa Vamos dar um rolê então pelo campo Vai dar um rolê lá no canto, tá ligado? Não, vamos pelo campo Vamos no virante Já que não pode nada Deixa eu desabafar Que tipo, quer colocar agora Como se nós fossemos um grupo Porque nós fomos errados Cara, não tem culpa Essas pessoas que andaram com eles E saíram Assim como as minhas amigas saíram também, entendeu? Oh, deixa eu falar um negócio Olha só O que é? A gente tem tudo Pra ganhar as provas Agora que a gente tem três É Pelo menos Se a gente vem prêmio Pode ser O percentual de... É verdade E também se for de... E também Sabe o que a gente tem que fazer? Sabe o que a gente pode fazer também? Quando a gente tem que se votar A gente tem que se ajudar também Se tiver a prova tipo assim, entendeu? Uhum Porque ó, aqui ó Aqui de força Essas coisas são fracas É, não É que ela desiste Mas essa pessoa aí é sortuda pra caralho Qual? A Angelisa é sortuda Ela é sortuda Ela tem sorte pra caralho Ele tá fazendo um boneco ele? Tá, ele fica falando com boneco também Bamba Onde é que nós vamos, né? Se não pode ir em nada Mirante Vou te falar, se tiver festa vai até amanhã Porque semana que vem Eu acho que vai até amanhã Não vai ter Porque semana que vem É a última quarta Né? Não é isso? É Nossa, que bicho É pra ter nessa semana uma festa Agora, amanhã Tchau 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 Tchau